Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vídeo diferente, um vídeo de comprinhas. Faz tempo que eu não gravo, né? A gente andou comprando as coisas aqui no mercadinho próximo de casa, então eu acabei nem fazendo aquela compra grande no atacadão, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que a gente fez no atacadão, que é pra durar mais tempo, tá? Pra não ficar pegando no mercado pequenininho que acaba saindo mais caro, né? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês? Bom, pessoal, tá meio escuro, mas acho que dá pra vocês verem. Aqui na mesa, vou começar mostrando por aqui, tá? Aqui tem coxinha da asa, eu não vou conseguir falar o preço de tudo, tá? Comprei 1kg, é congelada 1x1, sem conservantes, tá? Aqui eu comprei Aurora, é um pacote de 3kg de salsicha, tá? Então a gente usa bastante pra fazer molho, essas coisas cachorro-quente. Aqui também eu comprei esse filé de peixe aqui congelado, que é a pescadinha, tá? Espalmada sem pele. Com pele, né? Quer dizer. Aqui tem 6 litros de óleo, ali tem uma coca, ali tem uma fanta uva, Aqui nessa parte aqui tem a coxinha da asa temperada, tá? É a coxinha da asa temperada, já pronta pra uso. Aqui tem dois pacotes, ó, do mesmo, de filézinho, tá? De frango, sassame, né? Aqui também tem, é... Aqui tem o meio da asa, tulipa, da sadia também, 1kg. Que é dois que eu peguei, esse aqui e aquele ali. Aqui tem frango a passarinho temperado. Ó, peguei dois pacotes. Aqui tem 1kg e 100kg de batata palito, pra fritar na airfryer. Aqui tem dois pacotes de... Da Copacol, de posta de tilapia. Tá vendo? Ó, aqui também eu comprei um pacotinho que eu tava com vontade de comer, que é o já, é... Seca, né? Que eu falo. Tem gente que fala shark, né? Ó, aqui tem dois pacotinhos de sal da Cisne. Ali tem dois pacotes, dois quilos... Quatro quilos de açúcar, que é dois pacotes da Colombo, que eu só uso desse cristal. É... Aqui tem alho, a granel. Custou R$9,98. Deu 700g. Tá? Aqui também tem o Aurora. É... Tem Aurora, tá? Sabor churrasco. Aqui tem quatro quilos de feijão da Pedretti, tá? O feijão, acho que tava quatro e pouquinho cada um. Aqui tem o café Três Corações, que saiu nove e pouquinho, acho que quase R$10,00 cada pacote de café. Eu uso da Jaguari, pessoal, mas no Atacadão não tem da Jaguari, então, dessa vez eu comprei três corações, tá? Mas também é quase o mesmo preço. Três, quatro pacotes, ó. Três, quatro. Cinco pacotes, quer dizer? Ó. É, cinco pacotes. Já aqui no Murinho tem o arroz, que eu comprei três pacotes de cinco quilos, que é o Empório São João. Esse arroz é muito bom. Então, custou R$14,50, se eu não me engano, cada pacote, tá? Aí comprei um caixinho de chocolate, né? Que não pode faltar. Um rolinho de filme, daquele plástico de enrolar, tá? Aí aqui já vem esse sabonete líquido, né? Íntimo, né? Aí comprei esse daqui também, da Protex. Aí comprei esse aqui pra Giovana. Eu peguei na hora de passar no caixa, eu peguei dois condicionador. Era um condicionador e outro shampoo, mas saiu dois condicionador. Um eu deixei lá, tá? Aí comprei esse kit da Eusebio aqui, reparação total cinco, tá? Cada mês eu uso um. E comprei esse daqui, TNT Bomba da Novex, tá? Explosão, nutrição explosiva. Quero testar e depois eu falo pra vocês lá no Instagram, tá? Aí aqui tem o fardinho de escopo, meu marido toma essa cerveja em casa, de final de semana, às vezes chega alguém. Aqui tem duas caixas de leite, tá? Saiu litro, saiu dois, e trinta e nove do Jussara. Aqui tem um saco de laranja de vinte quilos, saiu quinze reais, tá? Algumas coisas eu lembro. Aí aqui, pessoal, comprei batata, a batata saiu baratinha, deu um quilo e meio, saiu um quarenta e sete, cenoura um e trinta e cinco, aí comprei um pimentão pra fazer carne. Maçã, saiu dois e quarenta e dois, tava um e noventa e nove de quilo. Um e dezessete o limão, aí peguei tomate, e essas coisas eu não pego muito, tá? Quando eu faço compra, porque às vezes a gente compra na feira ou quando tem promoção. Aí comprei dois trigos da Anitta, tem uma farinha de mandioca biju, tem colorífico, ali tem um bolo da dona Benta, quatro salsarete, molho de tomate, aqui tem uma delícia, manteiga, tem saquinhos pra embalar carne, tem dois bicarbonato de sódio pra nossas receitinhas, tem essa bolacha marilã integral, tem aquela cuscuz maratá, eu peguei dois maratá, mas eu não sei onde tá o outro. Ali tem três pacotes de leite talaca integral, dois pacotinhos de palito de dente, aí tem esses temperinhos aqui da Quitano, sabor do Nordeste, que é o que eu mais gosto, tá? Tem o outro do feijão, tem o pacote da bolacha Panko, tem esses coisinhos aqui que eu tava doida pra experimentar, cupi, sei lá qual que é o nome disso aqui, é da Nissin, tá? Tem dois latinhas de milho verde, dois elefantes, que é aquela mais consistente, aqui tem o do Sazon também do Nordeste, tem da Noni, batavim pras crianças, tem um pacote de bala, deixa eu virar assim, tá aqui no chão que eu preciso guardar, tá? Aí tem três pacotes de macarrão, espaguete, aí comprei essa coisa de IP aqui, tá perto da bolacha, que vem com essa bola aqui, tá? Mas é pra pôr aqui no tanquinho, se eu não me engano, eu não sei se dá pra pôr na máquina, mas é pra mim fazer as minhas receitas, então vem aquelas barras de sabão azul. Aqui vem mini maisenas, eu achei tão foca essa bolachinha agora, olha que tamanhinho, que bonitinho pra tomar café, da Marilã, aí que tem outro pacote de maisena integral, tem o pacote de fubá, tem tang, aí tem essas bolachinhas aqui da Piraquê Natur, cereais e cacau, tem pimenta do reino, outro pacote de bolo de baunilha, duas caixinhas de leite condensado, duas de creme de leite, o que mais? Deixa eu ver. Pacote de bombril, bombril não, né? Esponja de aço, não porque bombril é mais. Comprei esses prestobarbo aqui, aí tem um pacotinho de fermento pra fazer pão, os meninos pediram um pacote, tem uma caixinha de chiclete, tem outro de bolo de chocolate aqui, tá até sujo o meu chão ali, relíquia da canastra, que é queijo, aí comprei esse pacote de papel higiênico aqui da Cotton, aqui tem esse sabonete da Febo, Palmo Olive, IP, Lux, tem ali pedra da IP, duas, tem esse tiramanchas raso, que vai pras receitinhas do canal, tem três sardinhas aqui, então fique ligadinho aí, que vai ter bastante receita ensinando vocês, tem sabonete da Granado, tem esponja Scott Bright, tem aquelas pastas da Colgate, e tem três latas de Nescau, tá? E tem mais uma Nesfit aqui, de gergelim. E foram essas, pessoal, as minhas comprinhas, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, se inscreva, curta e compartilhe o vídeo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!